Fala gurizada amendoim, sejam todos bem vindos a Remoto Mecânico Automotivo e o seu canal de mecânica aqui na internet. Vamos começar hoje com mais uma linha PSA, hoje temos um peijosito aqui, vamos fazer aquela manutenção primorosa, o carro tá bem cuidado, mas não tá faltando aquele trato mais fino nele. Nós vamos começar a ir limpando aquele motor, fazendo aquela análise que a gente sempre faz aqui, desvendando os mistérios dele. Tô precisando de manutenção também, hein? Meu Deus, mas isso aí é pra uma outra hora. Agora a gente vai cuidar do Peugeot, que vocês vão acompanhar nas próximas cenas aí. Chegando aqui no nosso peijosito, por que ele ainda está aqui fora? Foi aqui primeiro de tudo, já estamos olhando aqui o filtro do ar-condicionado, vamos pegar aqui numa luz, deixa eu pegar aqui numa luz, aqui, luz, 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 aqui ó. Totalmente sujo, sujo, muito sujo o Peugeot. Filtro do ar-condicionado aqui, já era, está condenado. Mas a gente vai olhar aqui ó, tudo sujo gente, tudo sujo, tudo sujo. A correia aqui velha pra caramba, tudo horrível. Então, primeiro o que a gente vai fazer aqui, nós vamos trocar o fluido de freio, nós vamos limpar o arrefecimento, nós vamos trocar o fluido de direção hidráulica, nós vamos trocar essa correia, a junta da tampa de válvula, vamos analisar os bicos, vamos analisar o corpo, vamos analisar regulagem de válvula e esse carro tem um histórico de manutenção assim. Esse carro já estourou a correia dentada, já tiveram que fazer o cabeçote. Nós vamos tirar a tampa e conferir o sincronismo desse motor e conferir aqui a regulagem de válvula se foi bem executada. Tem um ponto de oxidação na tampa, vamos remover essa oxidação também. A gente vai lixar e vai pintar isso aqui, porque de repente a gente salva essa tampinha aqui e vai rodar muito tempo ainda com ela. Primeira coisa, vamos lavar todo o cofre do motor, que a gente gosta de trabalhar em um ambiente limpo, eu não gosto de trabalhar em um ambiente sujo. Por mais que o sino hoje está sujo, está bem feio, está precisando de uma limpeza, está feio mesmo. Mas eu vou limpar também. E a gente vai limpar tudo isso aqui e depois vocês vão ver o resultado de item por item. Vambora, gurizada? E olha aí, depois de tudo lavado, tudo muito bonito, olha aí, o resultado é esse aqui. Parece que o motor saiu da fábrica hoje, mas não, não saiu. Aí eu só lavei isso aqui, agora eu vou começar a desmontar todo esse pejôzinho daqui, vai ficar zero bonitinho. Vamos trocar a correia, lembrando, junta a tampa de válvula, regulagem das válvulas, vamos eliminar essas ferrujizinhas. Vamos limpar o bico, limpar o corpo, trocar os fluidos, fluido de freio, fluido de direção hidráulica e limpeza do arrefecimento. Já dei uma olhada ali, tem um vazamento aí no câmbio, vou dar uma olhada no nível do óleo. Se o óleo estiver ruim, já substituímos o óleo também, vamos prender essa bateria aqui, tá ó, tenebrosa. E quando chegar a hora de regular a válvula, eu vou ensinar vocês a regular a válvula. Depois vocês não vão mais para o mecânico e eu vou perder serviço e os meus cachorros vão ter que comer uma ração mais barata. E eu vou ter que vender meu carro e fechar a oficina e eu não vou ensinar mais nada agora. Pera aí, eu não vou ensinar mais nada, eu não gostei disso aí. É, foi muito longe essa brincadeira. Ah, eu vou ensinar sim, eu vou ensinar sim, eu não sou tão ruim assim. Aguarda aí que a gente vai ensinar muita coisa ainda para vocês. E na parte de baixo do carro aqui, a gente está começando a olhar a correia, ó, Guilherme. Olha, olha como está tenebroso o negócio ali, ó. Vamos ver se a gente consegue focar bem nela ali, ó. Olha só. Caramba, gente. O pessoal fez o cabeçote, trocou a correia dentada, tudo bonito lá. Mas olha ali, a correia está rachada. Vamos olhar de novo lá. Olha lá. Meu pai do céu, né? Que que é isso? Tomaram banho e não trocaram a cueca aqui, né? Passando a olhar o carro por baixo aqui. Aqui, ó. Aqui fica o fio de combustível, nós vamos substituir, já chegou algumas peças aqui para nós. O carro por baixo parece ser bem íntegro. A gente vai trocar aqui barras axiais também, tem folga. Vamos trocar os dois lados. A gente vai mandar alinhar esse carro aqui. Vazamentos. Não tem vazamentos de óleo. Bem tranquilo. Esse protetor do carro eu não vou tirar porque eu não vou fazer nenhuma intervenção aqui mais a fundo. A única coisa que eu vou fazer aqui é substituir o óleo do câmbio, que está... Como eu tinha um vazamentinho lá em cima, a gente já sanou. E o óleo está um pouco baixo, já está bem velho. Então vamos trocar o óleo completo do câmbio também. Vamos ver na bancada o que já chegou para nós aqui. Tampa de válvula. A gente vai lavar, vai pintar, que eu tenho uma oxidação em cima, trocar a junta. Velas já foi trocada há pouco tempo. São velas boas ainda. A gente não vai substituí-las agora. Vamos limpar esse corpo aqui, que está feio. Vamos limpar os bicos, que também está bem feio. O óleo do câmbio já chegou. As barras axiais chegaram aqui. O filtro de combustível está aqui. Tem aqui, olha. Olha esse foco ali. Olha lá. Show de bola. Corredor alternador. O filtro do ar-condicionado. O filtro de óleo do motor. E a junta, tampa de válvula, já está aqui também. Então vamos começar pelo começo. Vou botar o biquinho na máquina aqui. Vamos limpar o corpo, tudo que estiver fora. Depois a gente começa a trabalhar lá no carro. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. E só para variar, alguém apertou demais a nova roda. Então aqui galera, vou ensinar vocês a trocar a barra axial. A gente começa por aqui. A gente solta o pivô. Tem uma ferramentinha especial que eu vou mostrar para vocês aqui a pouquinho. A gente solta essa presilha aqui. Que ela vai na ponta dessa coifa. E a coifa aqui atrás, ela tem mais uma presilha de pressão. Na linha Peugeot é pressão. Em alguns carros, você vai ter que arrebentar ali. Que é uma abraçadeira descartável. Olha lá. Bem no centro do vídeo, está vendo aquilo ali? Bota uma chave de fenda ali no meio. Torce ela. E ela vai soltar a presilha. Depois eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês como é que fica. Cara, quem conhece essa chave aqui? Isso aqui é uma chave de tira-barra axial. Vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para desmontar essa peça. Que dá muito bom a luz de suspensão. E o pessoal troca de tudo. E não consegue identificar às vezes um barulhinho chato. Vamos lá. Tá aqui a peça. Tá aqui a ferramenta. Como é que ela trabalha? É um pêndulo. Ela vai entrar aqui. E se eu quiser apertar, eu vou girar aqui. Ela vai travar. Eu vou fazer isso aqui. Se eu quiser soltar a ferramenta, eu giro para o outro lado. Ela vai travar. E ela vai soltar a peça. Isso aqui é uma barra axial. Ela cria folga aqui dentro. E quando você está andando, essa barra aqui assim, que vai preso em torno de direção, ela fica movimentando. Batendo aqui. Batendo aqui assim, dá barulho. Vamos botar uma nova agora. Então. A presilha que eu falei para vocês aqui. Ela tem uma corrediça aqui. Onde ela vai abrir e fechar. E esse gancho atraca aqui. Ele atracou aqui. Ele apertou a presilha. Abriu e soltou. Lá no lugar, vai ter muita pressão aqui. Da coifa, da peça. Você vai pegar um alicatinho e vai vir trazendo até ele encaixar. Encaixou, prendeu. Então essa é uma presilha que a gente consegue limpar. E voltar com ela, de boa. Sem danificar nada. Turma e turminha, antes que eu esqueça. Eu esqueci de mostrar para vocês. Antes que eu esqueça, eu esqueci, né? Boa essa. Essa aqui é a ferramenta que a gente usa para soltar os terminais de direção. Tá? Vamos ver se a gente faz o foco dela aqui. Ali, ó. É essa aqui. Ela é uma Raven 11-3099. Como é que ela funciona? Você tem uma ferradurinha aqui. Tem um parafuso aqui em cima. E esse parafuso vem descendo aqui, ó. Estão vendo ali? Vamos lá. Deixa eu abrir toda ela aqui. Vou mostrar aqui uma coisinha para vocês. Ela vem aqui, ó. Olha, que você primeiro tira esse parafuso daqui, tá? Ó, tá vendo aqui? Antigamente o pessoal vinha tirar o parafuso e batia com o martelo aqui, ó. Ficava tudo marcado, arredondado, arrebentado. Agora vem esse vinho, ó. Você vem, encaixa ela aqui. Depois de ter tirado o parafuso, tá? Eu não tirei. Só vou demonstrar. Depois de tirar. Aí você vem aqui, rosquei esse parafusinho aqui. Pôs o parafuso em cima. Essa pontinha da em cima da ponta terminal. Você aperta aqui e ele, pum, sai fora. Entenderam? Então tá. A Raven vem de tamanhos diferentes isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Tem vários tamanhos dessa ferramenta. São uns 3, 4 de tamanho. Para cada conjunto de carro, cada ano de carro, vai ter um tamanho diferente. Depende do tamanho do terminal. Fica muito melhor, mais rápido, mais seguro e não fica estragando a peça do carro. Agora eu vou trocar o outro lado. E quando estiver pronto eu mostro. Não todo o processo. Então galera, vamos começar a drenar o óleo do câmbio. E ele é naquele bujão lá, ó. Esse que já tem um vazadinho. Por que que tá vazadinho? Porque eu já soltei o parafuso. Entendendo? Vamos ver se consigo focar melhor nele. Lá. Ali, ó. Fechou? Acharam ele ali? Bem no meio do vídeo aqui, ó. Então... Tchau, tchau. Chegou a hora de botar o óleo no câmbio galera, vamos abastecer a nossa máquina aqui com óleo 75W80, a gente vai evitar de fazer propaganda para marcas aqui no canal, isso tem gerado algumas polêmicas, tem pessoas que defendem marcas com unhas e dentes, são fanboys, e eu não quero mais atrito com fanboy, fanboy é complicado de lidar, por mais que você procura mais ver que algumas marcas não tem uma qualidade em alguns pontos, o pessoal te xinga, te xinga, te xinga, te xinga, e não quer saber. O nosso Brasil hoje tá virado em clube de fanboy né, temos fanboy de bandido aí, mas faz o que? Olha a nossa balde de óleo abastecido, agora vou mostrar pra vocês que a gente bota o óleo lá. Então galera, a bateria fica aqui, a parte do arrefecimento pra cá, aqui da Cavalei tava falando, eu acho que eu vou dar um zoom lá ó, vocês tão vendo ali, bem no centro do vídeo tem um tubinho ali, ali que nós vamos colocar o óleo do câmbio. Abastece por aqui que é muito mais fácil, bota o tubo ali, agora é só manivelar bem a máquina e fica de boa, vai entrar os dois litrinhos ali pra dentro. Tchau. 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 Tchau galera, a gente já montou aqui a tampinha aqui do câmbio né, vou pegar uma luz ali, a gente já botou o óleo no câmbio ali, tudo bonitinho, já coloquei a tampinha no lugar que ela tá ali bem no centro do vídeo, aquela ali ó, tem que só limpar um óleozinho que escorreu ali, mas já vou limpar isso aí. O que eu quero chamar atenção pra vocês agora é isso aqui ó, a gente vai substituir o óleo da direção hidráulica né, então tá aqui, um papelzinho aqui que saiu com o óleo velho né, vocês vão ver aqui, vai focar, não vai focar mais, aqui ó, o óleo velho já é mais escuro, né, aqui ó, o óleo velho já mais escuro, beleza, eu vou pegar aqui uma amostra com óleo novo já, ali ó, pode ver que o óleo é bem mais vermelho, mais limpo, não é tão escuro quanto o outro. E é isso aí turma, eu vou fazer a substituição, como é que eu vou fazer? Eu vou sugar todo esse óleo velho, vou botar óleo novo, vou extraçar o volante algumas vezes pra um lado e pro outro, vou sugar o óleo de novo, botar óleo novo, extraçar o volante até o óleo sair limpo. Aqui o sistema de gestão hidráulica a gente trabalha por enxagas, então a gente vai substituindo o óleo, substituindo até ele ficar limpo, até sair todo o óleo velho, aí tá de boa, tá tudo certo. Pode sim colocar um condicionador de metais na direção hidráulica também, como pode botar no motor, como pode botar no câmbio, como pode botar também no ar condicionado, só ter a ferramenta correta. Beleza? Condicionador de metais, logo vai tá chegando um condicionador aqui pra nós, a gente vai testar, vai avaliar o produto e se tudo der certo, quando for bom mesmo, a gente vai começar a vender aí e vocês podem entrar em contato que eu mando pra quem quiser. botar também. Olá gurizada, em cima da bancada aqui eu preciso botar uma borracha aqui gente, pelo amor de Deus, se alguém aí trabalha com borracha, com coisa pra bancada e quiser fazer uma doação aqui pro canal, fazer um patrocínio assim ó, nós estamos aí numa situação meio complicada, né? Os dólares não estão entrando com aquela facilidade toda aí, com essa nossa crise econômica, política instável, então quem quiser doar uma borracha eu aceito. Todo mundo pede, vou pedir também né? Ó, as velas estão aqui ó, limpei, ficaram boas, lavei a tampa ali em cima, aquela junta vai fora, tampinha da corredentada aqui ó, tirei pra conferir o ponto, mas já lavei também. A caixa do filtro de ar tá limpa, tudo muito limpo, olha lá dentro, lavei direitinho. Esse aqui é o filtro antigo tá? Esse aqui vai fora também, não tem muito galho não, ali a junta nova que a gente vai instalar ainda, aqui esse monte de trapa aqui que eu tava usando um pedaço de pano aqui pra limpar um negócio aqui que eu lavo as coisinhas todas, aquele trapa não vai fora por enquanto. Aqui tá as travas dos conectores do bico, o engenheiro que fez isso aqui tinha a mãe na zona, só pode, ou coisa ruim tirar né? Vai tudo certo. E os bicos estão aqui ó, olha ali. A diferença deles é bem baixa, não falharia o carro, mas por desencargo de consciência cinco minutinhos no tração e depois vai ver o resultado. A tampa de válvula acabei de dar um trato, tá secando lá fora, a gente lixou, pintou, trocar os ferrujizinhos né, vai ficar ó, primoroso, o negócio vai ficar lindo. Então vamos lá. Ó, quem quiser dar uma borracha me dá, tá? Eu vou virar pide show mesmo, entendeu? Tá aqui ó, ó o corpo. Tá bonito esse corpo né, bem limpinho, olha aqui atrás. Olha só, coisa linda. Tem até uns inscritos agora, já vou ver os inscritos ali embaixo. É isso aí guisado. Vou começar a montar, já escovei os parafusinhos. Quando começar a montar eu já vou chamar vocês aí. Então aqui turma, tampa de válvula que eu falei pra vocês já deu um talento. Aqui já tá os parafusinhos já com as borrachinhas ó, pintinho. A junta nova já tá instalada aqui. Olha aí, olha como ficou bonito. Deixa eu virar ela aqui, pera aí, pronto. Tá vendo? Tinha umas ferrugem ali em cima, umas coisinhas. Agora sim, agora tá decente o troço. Acabou de terminar a nossa equalização de bicos, vamos ver como é que ficou. Olha ali. 59, 58, 59, 59. Perfeito. Ficou beleza, ficou bonito. Ficou lindo de ver o negócio. Vai voltar pro carro, a gente só vai trocar as telinhas, as vedações agora e já volta isso aí tudo pro carro. Já tô montando o filtro de ar aqui na caixa, que eu já limpei. Por fora que às vezes tá um pouquinho suja ainda, mas por dentro que é o importante né. Então a flauta tá lá, já tá limpa. As velas escovadas, corpo limpo, tudo certinho. A gente vai começar a remontar e tá tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês que eu já botei a correia no lugar. Olha lá, olha o solzão lá, que coisa linda. Tá aqui ó. Aqui a correia dos acessórios já tá instalada, tá ali ó. É uma Daico. 6PK1600, atende muito bem aqui. Vou dar uma dica pra vocês. Se eu pegar uma 6PK1615, ela é a mesma correia do Peugeot 308 e ela custa mais de 150 reais. Se eu pegar a 6PK1600, eu economizo uns 50 reais no mínimo aqui. O tensor tem capacidade de recolher pra gente poder ajustar e a gente economiza dinheiro aí na correia. Fechou, gurizada? Uma dica aí pra vocês, economizar na manutenção e continuar mantendo a originalidade, sem muita gambiarra ainda. Olha lá, vou terminar de montar isso aqui. Olha aí gurizada como é que está aqui o Peugeozito aqui ó. Tá bonito, tá tudo montado. Agora eu vou fazer o seguinte, vou ali dar a partida nele. Deixa eu ver como é que ficou o corpo lá dentro. Olha aí, olha lá. Olha que coisa linda de ver né. Nós vamos ali dar a partida nele e eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou aí funcionando. Tem certeza que ficou bom. Só falta agora o arrefecimento e o nosso fluido de freio e já terminamos aqui nossa mega manutenção. Coisinha que eu esqueci de mostrar aí pra galera assim ó. Tive que regular válvulas do carinha aqui. Então isso aí fica na cortesia do nosso cliente aí. Depois eu vou puxar o esquema ali de regulagem. Nossa literatura técnica eu já mostro pra vocês os valores e a ordem de regular. Mas é bem simplesinho de fazer. Pronto, quis funcionar já. Pode vir aqui ó, correia nova trabalhando já direitinho. E tá aí ó, funcionamento dele perfeito, padrão. Eu vou terminar de fazer o resto do serviço aqui. Eu vou entrar com o scanner, fazer os devidos resets que ele precisa. Aí depois eu boto aquele copinho d'água aqui em cima e mostro pra vocês que o funcionamento dele tá tão perfeito que não tem vibração alguma. Então galera, dando continuidade no nosso serviço. Eu já removi aqui o nosso reservatório aqui do fluido de freio. Já limpei todo ele. Agora a gente vai reinstalar ele lá no fundo, abastecer com fluido e fazer a sangria. Olha lá gurizada ó, o reservatório tá bem abastecido e já instalado no lugar. E a gravidade trabalhando por nós. Olha ali. Só deixa correr bem aqui. Até sair o líquido novo né. Tá tudo certo. A gravidade, quando bem aplicada, trabalha por nós. Vamos lá então gurizada. Olha lá, o reservatório já tá limpo. Bacana. Fiz essa gambiarra aqui pra poder ligar a minha máquina de embevecimento. Porque eu não tenho o adaptador correto. Eu vou fazer ele ainda, mas por enquanto o paliativo vai funcionar. Né? Vai funcionar. Aqui ó. A nossa tampa do radiador. Ela acabou estragando aqui ó. Tá toda ruída né. Olha só o estado dela. Tinha até uma rachadura ali, como vocês podem ver né. Então, substituí ela. A borracha tava ruim. Tá tudo certo. Então agora a gente vai fazer os enxergos necessários. E depois a gente adiciona o aditivo. Vai ficar show de bola. Vamos lá galerinha. Vamos continuar com a nossa limpeza aqui. Aqui no balde já tá ó. Já tá saindo toda a sujeira. A gente vai fazer todos os enxergos até essa água sair cristalina. E assim que tiver tudo certo. Eu já chamo vocês aí. Com o aditivo já no lugar. Tá lá ó. Vamos trocar. Vamos trocar essa água aí. Até ficar limpo. Então galera. Enquanto a gente tá fazendo a limpeza de afecimento. Eu tô tirando mais um pouco de água aqui ó. O que que eu tô fazendo aqui também ó. Já suguei todo o óleo da direção hidráulica. Entendeu. E vou botar mais um óleozinho aqui ó. Vamos lá. Aí se eu acerto. Ih errei um pouquinho. Vou botar mais um óleo novo aqui dentro. Vou encher um pouquinho mais do que precisa. Tá ali. Show de bola. Agora eu vou limpar ali. Vou tampar. Beleza. Eu vou lá dentro. Vou estressar o volante pra um lado, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Venho aqui. Eu vou sugar esse óleo de novo. Vou botar óleo novo. Vou lá dentro. Estressar o volante, pro outro, pro outro, pro outro. Assim eu vou fazendo enxágue até trocar todo o óleo da direção hidráulica desse carro aqui. Vocês entenderam aí? Então tá. Vambora. Pronto galera. Vocês estão vendo aí a água circular já ali né. Bem limpinha já. E aqui no nosso balde ó. 100% cristalino. Olha aí. Show de bola hein. Agora a gente já vai desligar o motor. Já terminei de trocar todo o óleo da direção. E vou acrescentar o aditivo aí. Fechou galerinha. Agora a gente vai botar os aditivos né. Chegou aditivos da Colby. Sim. Nós vamos conversar sobre Colby. Mais pra frente. Porque... Teve uma história aí no meio. Muita gente sabe. Muita gente não sabe ainda. Mas a gente vai... Se explicar aí com todo mundo o que foi que aconteceu. Colby vem agora com uma nova fórmula. E... No próximo vídeo aí. Eu quero ter a oportunidade de conversar com alguém direto da Colby. Ou eu mesmo vou... Montar uma síntese aí do... De tudo isso que aconteceu. Mas por enquanto. A gente vai aditivar aqui. O nosso... Carlinho aqui bonitinho. Vamos lá. E é isso aí turma. Agora tá aditivado. O sistema tá aditivado. A gente vai desfazer o nosso barri-pes aqui. Vamos colocar a mangueira original de um lugar. E ligar o carro. E conferir nível aí. Então galera. Terminamos o carro aqui. Agora eu vou mandar alinhar ele. E quando voltar. A gente vai colocar um copinho de água em cima aqui do motorzinho. Vamos ver como é que ficou a... A questão aqui do... De vibração. Tenho certeza que vai ficar bem melhor do que tava antes aí. Vamos conversar um pouquinho nós aí. E é isso aí guris. Se você gostou desse vídeo. Já deixa aquele like maroto. Por favor. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Eu preciso do teu like. Tira suas dúvidas no comentário. Na descrição do vídeo. Tem todas as nossas redes sociais. WhatsApp. Endereço da oficina. Se quer tirar alguma dúvida. Comentários. Quer fazer orçamento. WhatsApp. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui.